Foram enterrados nessa manhã os dois irmãos que foram assassinados no final de semana em um clube de bocha na zona rural de Cruz das Posses, distrito de Sertãozinho. O autor do crime, dos assassinatos, seria um parente das vítimas, seria um primo. Olha só, estavam lá os dois irmãos, estavam juntos com esse primo, começou uma discussão e aí esse primo foi até uma caminhonete, pegou uma arma e tirou a vida de um dos irmãos e depois do outro irmão. Os detalhes agora você vê na reportagem completa aqui no Balanço Geral. Os irmãos Siena foram velados com a presença de familiares, amigos e funcionários do Grupo Balbo, onde trabalhavam como gerentes. O crime aconteceu na zona rural de Sertãozinho. Marco Antônio e Zé Elias estavam nesse sítio durante o sábado, quando teria ocorrido desentendimento. O local ainda estava isolado na tarde de domingo com as caminhonetes das vítimas. Segundo a polícia, os irmãos e o autor do crime usavam o campo de bóteas quando a briga começou. Eles estavam bebendo desde a manhã ali no local dos fatos. Ali por volta da noite, eles provavelmente até pelo estado de embriaguez tiveram desentendimento. O autor se desloca com as vítimas para o veículo dele. Ali eles entram em uma luta corporal e logo na sequência as duas vítimas são alvejadas com um disparo de arma de fogo. José Elias, de 44 anos, e Marco Antônio, de 54 anos, morreram na hora. Além dos irmãos, o vigia que acompanhou a ocorrência quase foi atingido por disparos e passa bem. Antes deles se deslocarem para o veículo do autor, o vigia viu ali o início de uma discussão, convenceu o autor a ir embora do local e as vítimas o acompanharam nesse momento e ali eles tiveram essa luta corporal. De acordo com o delegado, foi o vigia que identificou o suspeito do crime, que seria casado com uma prima das vítimas. Ele fugiu do local depois dos disparos. Sim, a gente já tem a identificação do autor com base no depoimento da testemunha. Agora a Polícia Civil vai instaurar inquérito policial, analisar os elementos que já foram colhidos no plantão com o eventual laudo pericial do local, para tentar entender as circunstâncias do que de fato aconteceu e também ouvir o autor. José Elias trabalhava na usina Uberaba, em Minas Gerais. Já Marco atuava há mais de 30 anos na usina Santo Antônio e Sertãozinho. Neste vídeo, ele celebra o início de mais uma safra agrícola. Que agora vai perdurar por 220 dias essa imagem que vocês estão vendo aqui, a entrega de cana, a esteira puxando o cano lá para cima e aí vai. Os irmãos foram enterrados na manhã desta segunda-feira. Olha, uma situação terrível para essa família, imagina só os dois irmãos. Inclusive eu vi esse vídeo aí dele comemorando a safra, né? Tem outro vídeo também dele comemorando um novo engenho que ele havia aí construído, uma realização pessoal dele, profissional também, de um dos irmãos. Um irmão trabalhando em Sertãozinho, outro irmão trabalhando em Uberaba. E aí agora a polícia, né, nesse caso tem a testemunha, literalmente a testemunha ocular de tudo o que aconteceu ali naquele clube de Bosch, né? Que é o vigia que estava junto, viu os dois irmãos com esse primo, né? Esse homem casado com a prima dessas duas vítimas. E aí viu que eles estavam juntos, viu que começou ali um desentendimento. E aí até o próprio vigia havia pedido, né, para que o autor do crime, né, antes que tudo acontecesse, que esse primo fosse embora do local. E aí nesse caminho até a caminhonete foi onde infelizmente eles acabaram seguindo nessa discussão. Essa discussão virou uma briga e aí ainda segundo a testemunha, essa briga acabou nesse assassinato porque o primo tinha uma arma na caminhonete. Tinha uma arma no carro e foi exatamente aí nesse clube de Bosch, né, nesse sítio, nessa região de Cruz das Posses, distrito de Sertãozinho. Olha lá, o clube da Bosch, tá vendo, ó? Eles estavam ali e nessa caminhonete que ficou ali isolada pela área da perícia, foi ali nesse ponto que eles acabaram então discutindo. E aí dentro da caminhonete ele tinha uma arma e com essa arma ele tirou a vida desses dois irmãos. destruindo uma família inteira, né, uma família inteira e agora a polícia vai investigar. Esse homem continua foragido, esse assassino, esse primo das vítimas até agora não foi encontrado e a polícia vai tentar ter mais detalhes. E claro, o motivo pelo qual uma discussão acabou levando para uma briga, né, uma troca ali de soco, de porrada. Eles entraram em vias de pato e aí de repente eles acabaram então nessa discussão pegando uma arma e tirando a vida desses dois homens que tinham uma família e claro, ainda uma longa vida pela frente, inclusive uma vida profissional a qual eles comemoravam o sucesso que estavam nesse momento da vida. A polícia agora vai tentar entender qual é o motivo que acabou gerando toda essa discussão a ponto do primo pegar uma arma e matar os dois irmãos aí dentro desse clube de Bosch em Cruz das Posses.